Agora 2h43, de volta com o Estúdio CBN desta segunda-feira e olha, hoje vence o prazo para quem é microempreendedor individual fazer o pagamento da arrecadação simples do Nacional, que é conhecido como DAS. Esse vencimento acontece no dia 20 de cada mês ou no próximo dia útil. Nesse mês, como a data caiu aí no último sábado, hoje então é o prazo, a data limite para pagamento desse boleto. Esse documento é a única obrigação financeira do MEI e reúne em uma guia única todo o recolhimento de tributos das empresas como INSS, ICMS e também ISS. Esse pagamento é obrigatório, inclusive, para quem não teve faturamento no período. Quem não paga esse boleto, não emite a guia, então fica inadimplente, esse prazo vence hoje e em geral essa cobrança aí que é mensal tem o valor de R$ 70 a R$ 76, um valor fixo aí, mas pode variar um pouquinho de acordo com a atividade exercida pelo MEI, prazo que termina hoje. E falando aí em empresas endividadas, hoje o governo federal anunciou também a renegociação de dívidas para pequenas empresas, além também de microcrédito e ações de estímulo à casa própria. Esse programa aí para as empresas, chamado de Desenrola dos Pequenos Negócios, tem como foco dívidas bancárias e vai funcionar por meio de uma plataforma de renegociação, assim como aconteceu com o Desenrola para Pessoas Físicas, que renegociou mais de R$ 50 bilhões em dívidas, muita coisa aí de R$ 14 milhões de endividados em todo o país. O público-alvo desse programa que foi anunciado hoje são as MEIs, microempreendedores individuais, microempresas e também aquelas pequenas empresas com faturamento bruto anual de até R$ 4 milhões de reais, segundo a Serasa. Sobre isso a gente vai conversar agora com o economista Luiz Eduardo Gaio, da Unicamp, que vai explicar um pouco melhor essa iniciativa para a gente. Tudo bem, Luiz? Boa tarde e bem-vindo ao Estúdio CBN. Boa tarde, Tayla. Boa tarde a todos os ouvintes da CBN Campinas. Bom, Luiz, por que tem tanta empresa, principalmente as pequenas empresas endividadas aqui no país? É, basicamente, esse grupo dos MEIs, que é o microempreendedor individual, são mais de 15, quase 15 milhões no Brasil, que corresponde a mais de 70% das empresas do país, né, Tayla? E aí são pessoas físicas que têm um CNPJ, então a gente está falando de costureiro, trabalhadores autônomos, a gente tem pedreiro, eletricista e demais. Então, como são pessoas físicas, geralmente têm uma dificuldade para fazer a gestão financeira, eles acabam entrando nesse endividamento, só que agora não pela pessoa física, mas pela pessoa jurídica, né? Luiz, e muitos desses microempresários, a gente não está falando ainda das grandes empresas, mas são pessoas que geram renda, que às vezes tem um ou dois funcionários, é assim que funciona a regra para o MEI, né? Isso pode dar uma incrementada na economia também, porque a pessoa que está endividada muitas vezes desiste do negócio, né, o microempreendedor individual? Exatamente, o microempreendedor individual é quem tem uma renda até 81 mil reais, né, por ano, que dá menos de 7 mil por mês, e aí pode ter no máximo um funcionário. Então, assim, é mais de 70% das empresas do Brasil, que somado aos pequenos empresários, aí que pegam os limitados e os demais, chega a quase 90% de todas as empresas. Aí eles empregam a maioria das pessoas, e aí o fato dele ter ficado com uma certa dívida possibilita e atrapalhar, ele acaba entrando na informalidade, porque desiste, né, do seu CNPJ, entra como pessoa física e volta para a informalidade que era anteriormente, né? Bom, Luiz, a expectativa aí do governo, pelo menos segundo o anúncio, né, que foi feito hoje, os detalhes devem ser divulgados ainda, mas a ideia é que essa renegociação tenha juros aí abaixo dos que são praticados hoje no mercado. A gente está falando aí de dívidas bancárias desses empreendedores que muitas vezes até fizeram empréstimos, contrataram crédito, e aí a gente fala de juros que são altíssimos, né? É, o governo veio com uma proposta, são duas frentes, né, a primeira é renegociar as dívidas já que eles possuem com instituições financeiras, né, e aí a ideia, como ele não anunciou os detalhes, mas ele já deu a entender que vai dar um prazo de carência de seis meses para quem aderir, e aí com juros bem, né, bem em conta, que vale a pena. Então, para esse MEI, ele vai ter essa possibilidade de sair do vermelho ali e tentar, né, se reequilibrar financeiramente. No outro lado, é justamente uma modalidade de empréstimo mais barato para esse público também, que é uma outra frente que o governo vem trabalhando, que tem uns juros bem mais em conta do que a gente encontra nas instituições financeiras. E aí, quem está hoje na informalidade, que são alguns autônomos, eles podem criar um CNPJ, entrar para o MEI, aí ele vai conseguir ter acesso a esses empréstimos bem mais em conta do que uma pessoa física, Tyler. Aí, no caso, Luiz, fica bom para ambos os lados, porque se ele se regularizar, também o governo recebe impostos e ele também sai do vermelho. Podemos pensar nisso? Movimenta para todo mundo? Exatamente, porque eles empregam muita gente, né? Então, se ele sai do vermelho, aí cria todo aquele aumento na renda, de forma geral, da economia. Só lembrando que a economia tem duas frentes de crescimento, né? Um na renda e o outro no crédito. Quando você estimula o crédito, você automaticamente possibilita maior consumo e aí reduz os níveis de desemprego, melhor economia do país, de forma geral. Agora, Luiz, você citou aí o pequeno empreendedor, no caso, o autônomo também, né? Você deu o exemplo aí da costureira, o eletricista, enfim, prestadores de serviço que abrem uma empresa para ficar com tudo legal, tudo certinho e muitas vezes não tem o faturamento aí esperado ou fizeram um empréstimo para investir, por exemplo, nesse negócio, não conseguiram bancar. Por que a gente está com esse cenário aí tão intenso quando a gente fala desses prestadores de serviço? É ainda um resultado da pandemia? Essas pessoas estão se recuperando ainda desse período? Exatamente, Thales. Você tocou no ponto importante. Na pandemia, a gente teve diversas facilidades de crédito para estimular naquele momento, né? Então, esses microempreendedores, as pequenas empresas e demais, utilizaram desse crédito do governo para conseguir sobreviver naquele período. Só que agora a conta chegou e eles estão com dificuldade de pagar o que gerou esse aumento do endividamento das empresas. Então, agora, com essa renegociação, vai dar para conseguir desafogar esse público e com essa outra fonte que é aumentar o crédito, vai conseguir também tirar algumas pessoas que entraram na informalidade, né? Vamos, para facilitar, né? Tem muito meio que ouve a gente aqui, Luiz, para perguntar sobre a negociação. Porque o desenrola mesmo, né? As instituições financeiras, principalmente os bancos, eram as que mais ofereciam aí a oportunidade de acordo, né? Nesse caso, para os MEIs, é da mesma situação ou porque, às vezes, um MEI tem uma dívida com o fornecedor, por exemplo, né? Dependendo do tipo de produto que ele trabalha, para a gente conseguir explicar para o MEI que pode tentar aí renegociar as dívidas. Mas é mais que uma instituição financeira ou é um pouco mais abrangente? É mais que uma instituição financeira. Geralmente, os MEIs, a gente está falando de pintor, eletricista, cabeleireiro, né? Esse público que trabalha quase que sozinho, né? E aí, muitas das vezes, eles compram os materiais, as matérias-primas, prometem pagar depois e não dá conta de pagar e acaba tendo problema aí para fazer isso. E eles também fazem empréstimos para conseguir saudar aquelas dívidas. Então, nesse caso, o Desenrola é um programa que antes foi da pessoa física e agora é esse modelo para a pessoa jurídica. Então, para quem tem, está nos escutando, é um MEI e está enrolado, espera anunciar, vai anunciar entre hoje e amanhã como que vai ser essa proposta e procura essa instituição financeira para tentar ver quais são as condições. Lembrando que cada caso é um caso. Então, tem gente que consegue resgatar quase 90% de benefício, tirando juros e demais instituição, mas tem gente que é um pouco menos, um pouco mais. Então, cada caso é um caso, procura a instituição financeira que você está enrolado e aí você consegue ver o que ele tem de planejamento para você. Agora, além desse Desenrola para as microempresas, foi anunciado também, você até citou, né, Luiz, essa linha de crédito aí que é voltada também para quem quer empreender, de repente não tem ainda a MEI aberta para microempresas. Qual que é a vantagem dessa linha de crédito em relação às que já existem no mercado, como isso deve, de fato, impulsionar aí esses microempreendedores? O governo, ele tem diversas linhas de crédito para o setor do agronegócio e agora ele vem com essa linha de crédito para o MEI, microempreendedor, pequenas empresas, que qual que é a vantagem? Se eu sou um trabalhador autônomo e não tenho um CNPJ, se eu procuro uma instituição financeira para fazer um empréstimo, consignado, qualquer outra coisa, eu vou pagar três, ou mais por cento por mês de juros. Agora, essa proposta, eles estão falando em Selic, que está hoje na casa de 11, pouco, 10%, mais cinco, então de 15 ao ano. Aí, quando você divide por 12, dá menos do que, pouco mais de 1% ao mês. E aí, é muito mais vantagem para a pessoa física que trabalha abrir um CNPJ como MEI e adquirir esse empréstimo. Então, ele tem duas propostas. Primeiro, incentivar os MEIs e, segundo, tentar trazer as pessoas da informalidade para a formalidade, passar a ter um CNPJ como MEI também. Então, é muito bom para a economia de forma geral. Mas quem for pegar o empréstimo também tem que ter cuidado para não contrair uma nova dívida, afinal de contas, ele já está contraindo, mas para conseguir pagar, não é, Luiz? É, não é porque vai liberar o empréstimo que você já vai correndo e vai pegar. É importante as pessoas terem em mente que é uma dívida que ela vai fazer por um certo período e vai demandar um certo controle financeiro para fazer essa dívida. Então, todo cuidado é pouco. A gente está falando só desse perfil que está precisando com uma certa urgência e tem duas possibilidades. Uma, o empréstimo para a pessoa física, que a taxa de juros é elevada, principalmente cartão de crédito e demais, e outra via pessoa jurídica. Então, monta o MEI e você consegue ter. Mas não esqueça que vai demandar gestão financeira. Bom, os detalhes de como isso tudo deve acontecer devem ser divulgados ainda, Luiz, mas tem uma outra novidade também nesse pacotão de medidas que o governo anunciou hoje. Uma delas é também crédito imobiliário, um estímulo a esse crédito com uma nova modalidade também para a compra da casa própria. Com o que a gente tem de informação agora, dá para cravar também que é algo que, de fato, vai incentivar, que deve ser mais vantajoso também que outros programas, tantos que já existem? O governo vem trabalhando em diversas frentes para fomentar esse crédito para a população, que, como eu disse, é um dos motores da economia para o crescimento. E agora ele está anunciando mais crédito para a casa, compra de casa imobiliária, que é um setor no Brasil que fortalece muito a nossa economia e tem diversos, inclusive os meios, que servente, pedreiro, pintor, eletricista, está todo dentro desse setor imobiliário. Então, quando ele fomenta esse setor, automaticamente ele pega toda uma cadeia. E aí mais um crédito para quem deseja ter a casa própria, ou se não tem, adquirir agora junto com seus familiares. Então, essa nova proposta que o governo vai anunciar, e aí vai vir os detalhes de o que ele vai ter de benefício em relação aos que a gente já tem no mercado atualmente. Está certo. Luiz Eduardo Gaio, ele que é economista e professor da Unicamp, falando para a gente desse pacotão de medidas anunciado hoje entre eles. Então, esse desenrola agora para empreendedores também. Luiz, muito obrigada pela participação. Uma ótima tarde para você. Ótima tarde a todos e desejo aí uma excelente semana. Obrigado, Luiz. 2h55, intervalo aqui no Estúdio CBN. A gente já volta.